Aos 5 mil views, views, contando, desde que o meu canal começou até agora, o meu canal tá com 5 mil realizações totais, galera, é muita gente, gente, eu tô bem feliz com isso, vamos chegar aos 40 inscritos, e se não, já chegamos, né? Eu vou deixar um vídeo agora, agora, de o vídeo que mais pegou as visualizações do meu canal inteiro, mas antes de mostrar esse vídeo, eu quero falar que as visualizações comparadas de antigamente com hoje tão baixas, baixas, né? Dependendo de alguns temas, o vídeo pega mais views, o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer é que youtubers famosos, qualquer vídeo, qualquer vídeo que eles façam, pega view, pega like, pega inscrito, pega comentário, pega dislike, ou seja, é um mundo de aglomerações, de elogios e xingamentos, de gente assistindo, ou seja, é... Eu tô falando que eu quero views, eu quero views, porque o que que adianta você ter um canal se você não tem muita view, né? É, eu vou deixar os vídeos aqui, que eu vendo os vídeos que mais pegaram as visualizações do meu canal, fiquem com o vídeo. Aqui, gente, tô aqui no YouTube, as minhas subscrições, aí aqui, tá bom, vamos lá, meu canal, Guacaiaba, tá com 39. Ok, o vídeo do Bolsonaro ainda não é o que mais tem visualizações do Bolsonaro. Peraí que já vamos chegar naquele nível, mas enquanto isso, vamos ver um vídeo que é bem famoso, também não sei por que pegou bastante view, mas pegou, é lá do começo do meu canal. Há um ano atrás, esse vídeo, eu na piscina gelada, pego 338 views. Incrivelmente, o vídeo que mais pegou as visualizações do meu canal, galera. Olha aí o trechinho dele. Gente, esses são os vídeos que mais pegaram. Outro vídeo que pegou bastante, eu no parque aquático, na verdade, é o jogo do parque aquático, galera. Que, incrivelmente, pegou mais views, né, pegou mais views, 344, pegou menos likes e também pegou bastante dislike, né, 5, 6 dislikes. Mas dislike, like é a mesma coisa, gente. Então, pode sentar o dedo no dislike, porque não tem problema nenhum. Um vídeo também que pegou bastante foi o feed de espina de 50 reais, onde eu mostro ele. Pecou muito dislike, mas também pegou bastante like. O vídeo conta com bastante comentários e 114 visualizações, galera. E tem muito mais, é o paraíso de views aqui no meu canal. O vídeo do meu aniversário, que pegou 89. Mais um vídeo que tá chegando a ser o vídeo que mais visualizações é o do Bolsonaro. Que em apenas uma semana, apenas uma semana que eu postei esse vídeo, ele já está com 303 views, 13 likes que eu deixei agora e um dislike que voltou no Haddad. É, galera, esse é o vídeo que mais visualizações do meu canal. Eu acho que tem mais, mas tudo bem. Vocês viram, gente? Bastante coisa. Vamos conseguir dar a meta de inscritos, galera. Porque eu quero muito 40 inscritos ou até mesmo 50 inscritos. Eu quero muito. Então já se inscreve aqui embaixo. E já sei que tu dedo no like ou no dislike, porque like e dislike é a mesma coisa. Tchau. É, basicamente, tchau. E antes de falar tchau, dá oi para um amigo. Tá, vamos sair agora, galera. É, o meu canal, as views desceram, como eu tô falando. Mas eu não sei se desceu de verdade as views ou se basicamente é porque o vídeo é antigo, é de um ano atrás, etc. Mas se vocês forem ver esses youtubers famosos, eles conseguem um ano, 10 milhões, 9 milhões. Também que eu não sou um youtuber famoso, gente. Eu quero ser. Mas pra isso tem que ter trabalho, etc, né? Aí demora. No caso, como eu não sou um youtuber famoso, eu não posso estar falando disso, né? Porque não é meu caso, né? Quando eu for um youtuber mais famoso, é quando tiver iluminação pra vídeo, um cenário legal, porque como vocês forem ver aqui nesse quadrado, temos apenas um poster. Meu amigo levou outro poster. Mas tem um poster aqui que eu nunca mostrei pra vocês, eu acho, ó. Tem esse poster aqui que eu tô pensando em colocar naquela parede ali, ó, do lado daquele. Ah, e pra quem não viu nos vídeos aí, ó, eu mudei de poster, galera. Foi aquele poster lá do Família Neto que meu amigo levou. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.